Com pimenta, sal, se age Com pimenta, sal, se age Com pimenta, sal, se age Enquanto eu andava, garregando água Subindo a ladeira tão cheia de mágoa Com lenço na cabeça, os pés de coelha Ninguém olhava ela nem por brincadeira Agora que ela tem telhado novo e roupa Eu vejo a moçada querendo uma boca Com pimenta, sal, se age 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 Só ela é que sabe me lavar a roupa Só ela é que sabe me beijar a boca Só ela é que sabe me fazer carinho Só ela é que sabe me dizer paz sim Só ela é que sabe o que me convém Por isso eu entro a panela por ninguém Com pimenta, sal, se age 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 A negra não podia nem ir na bordela Que tinha mil malandros, voltou por aquela Se ia na mangueira, mil conversas tinha Eu tive que botar mesmo a negra na minha Se eu não sou esperto e não limpa a dar Se eu tinha até valente pra ganhar na mar Eu vejo uma moçada querendo uma boca Só ela é que sabe me lavar a roupa Só ela é que sabe me beijar a boca Só ela é que sabe me fazer carinho Só ela é que sabe me dizer paizinho Só ela é que sabe o que me convém Por isso eu não troco a mulher por ninguém Por isso eu não troco a mulher por ninguém Por isso eu não troco a mulher por ninguém Tem que ser de noite Se quiser dançar Se quiser dançar Tem que ser curtir Tem que ser de noite 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 E de dia a ver de dia Que o lugar está amar só de noite Só de noite Só de noite Não gasta nada só de noite E de dia tem vigia Que o lugar da rádio só de noite Só de noite, só de noite Lugar da rádio só de noite E de dia tem vigia Se quiser comer, tem que ser de noite Se quiser beber, tem que ser de noite Se quiser cantar, tem que ser de noite Se quiser dançar, tem que ser de noite Se quiser dormir, tem que ser de noite Olha os segundas, olha os segundas! Aguenta aí! Daqui a pouco tem gay music! E também o pessoal do... Que lugar tá na noite, só de noite! E de dia, tem um dia. E lugar tá na noite, só de noite, só de noite. Lugar tá na noite, só de noite! Que de dia tem um dia. E lugar tá na noite, só de noite, só de noite. Comenta lá, só de noite. Olha! Música 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 Hoje tá da hora Hoje tá muito gostoso Fala, Silvana Peraí, peraí Você gostou? Eu tô com problema daquele jeito Eu tô alegre, contente Ó, pessoal, outra coisa Tenta manter a amizade que você tem com a sua pessoa Porque a amizade não é pra qualquer um não, hein Você não encontra em qualquer esquina não Certo? Amizade é do coração, da mente A pessoa discuta